Tudo bem, pode ir, eu que não vou correr mais atrás Já cansei, vou sorrir, do seu lado eu não aguento mais E não pense que não vou sentir sua falta comigo Vou sofrer, mas eu vou esperar e eu sei que eu consigo Eu tentei conversar, só você que não me entendeu E quando eu quis voltar, cê disse que o culpado era eu Tô cansado de toda sua manhã, falou, tô partindo Tô voltando pras minhas piranhas, da onde eu nunca devia ter saído E daí?